Música É, já tá ficando chato, né? A encheção de sapo, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora